Semântico e teológico da palavra. Quer ver outro? 1 Coríntios 11. Vamos lá. Eu só tô mexendo em ferida. A base tá tremendo agora, mas vambora. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina mesmo a natureza que é desonra para o varão ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém... Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu separei aqui pra vocês um pequeno trecho da exortação do pastor Silas Malafaia derrubando, praticamente passando por cima da doutrina da Congregação Cristã no Brasil referente ao véu. Ele demoliu, devastou essa questão da mulher ter que usar o véu dentro da Congregação Cristã no Brasil. Vamos ouvir mais um trecho dessa exortação. Vamos lá. Quem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Tem algumas coisas a considerar desse texto que são muito importantes. Em primeiro lugar, vamos para a hermenêutica. A ciência da interpretação da Bíblia e a exegese. A ciência da interpretação do texto. O que a hermenêutica me ensina? Texto sem contexto é pretexto à heresia. Tudo que Paulo, Tiago, Pedro, João falam tem que ter contextos. Qualquer regra do Antigo Testamento para ser obedecida por nós, no Novo Testamento tem que ter várias vezes escrita. Por exemplo, os dez mandamentos. Dos dez mandamentos, nove, várias vezes são repetidos no Novo. Um, não é repetido, guardar o sábado. Por isso que nós não guardamos o sábado. Porque não tem ordenança para guardar o sábado. Mas os outros nove, adultério, sabe? Se encurvar outros deuses, está lotado no Novo Testamento. É para obedecer. Aqui, meu irmão. Aqui ele está falando por que só tem essa passagem aqui referente ao véu em Corinto e nas demais passagens das escrituras não se fala nada sobre o véu. E antes ele coloca um texto sem contexto, vira um pretexto para se formar uma heresia. Ou seja, a congregação formou uma doutrina com base num pequeno trecho que não tem em nenhum outro ponto bíblico e que virou um pretexto para eles. Vamos continuar aqui com as falas do pastor Silas Malafaia. Para ser doutrina para a igreja de hoje tem que ter contexto. Qualquer um sabe isso. Esse é princípio da Hermenêutia. Senão nós vamos deduzir a Bíblia. Se você pegar um texto isolado e quiser fazer uma doutrina para a igreja, nós vamos ser heréticos e não a igreja de Cristo. Para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto. Não tem contexto desse texto. Então o que Paulo está tratando? Vamos analisar Corinto. Em Corinto, as prostitutas andavam de cabeça rapada. Em Corinto, uma mulher com cabelo curto era sinal de uma dessas duas coisas. Punição de adultério ou luto porque o marido morreu. Hoje, nem mulher de cabeça rapada significa ser prostituta e nem mulher de cabelo curto significa que é sinal de traição ao marido ou de luto. Primeira consideração, mas vamos embora. Vamos caminhar. Segundo, onde é que está a medida do cabelo? Se para um homem ter cabelo aqui é grande, então por que o cabelo aqui da mulher é curto? Ele está colocando o seguinte. Se para um homem ter o cabelo aqui significa longo, por que para a mulher ter cabelo aqui é curto? Significa que o cabelo dela está curto. Então veja a deturpação aí. Então vamos continuar aqui com as falas do pastor Silas Malafaia. Vamos ter coerência. Coerência. Se um homem usa cabelo aqui e é grande, então aqui não pode ser curto para a mulher. Temos que ter coerência. Segundo lugar, se isso aqui é doutrina para a igreja, Deus é preconceituoso. Exatamente. Porque muitas mulheres negras, por natureza, o cabelo não cresce. Exatamente. O pastor Silas Malafaia falou e eu assino embaixo. Então Deus seria preconceituoso porque o cabelo de mulheres negras não cresce. Então a mulher tem que usar o véu e inclusive eles colocam na congregação, que é um sinal de poderio dos anjos, ao qual coloca ela na mesma unidade do homem. Ou seja, a mulher sem o véu é abaixo do homem dentro da congregação. E na Constituição Federal do país diz que pela lei a mulher e o homem são iguais diante da lei e diante de Deus também está escrito que a mulher e o homem são iguais diante de Deus. Está escrito isso nas Escrituras. Que Deus não faz acepção de pessoas e todos nós somos iguais diante de Deus. Então, uma introdução aqui. Esse vídeo aborda uma interpretação bíblica equivocada da congregação cristã no Brasil relacionada a um trecho específico do Novo Testamento, presente em 1 Coríntios 11. Então o pastor Silas Malafaia destaca a importância de entender corretamente o teor semântico e teológico da palavra. O contexto de hermenêutica que ele coloca, o pastor Silas Malafaia, ressalta a importância da hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, e da exegese, a ciência da interpretação do texto. Ele destaca que um texto sem contexto é pretexto para heresia, ou para se formar uma doutrina para se ganhar muito dinheiro. Afirma que qualquer regra do Antigo Testamento, para ser obedecida no Novo Testamento, precisa ser corroborada por várias passagens escritas. Cabelo e mulheres em Corinto. O pastor Silas Malafaia analisa o trecho em 1 Coríntios 11 e esclarece que o uso do cabelo curto pelas mulheres em Corinto não significa que eram prostitutas, como algumas interpretações errôneas sugerem. Naquela cultura, o cabelo curto era associado à punição de adultério ou luto pela morte do marido. Coerência e preconceito. O pastor Silas Malafaia aponta a importância de ter coerência na interpretação bíblica e questiona se Deus seria preconceituoso ao exigir que mulheres de determinada etnia, cujo cabelo naturalmente não cresce muito, sejam excluídas da igreja com base na interpretação equivocada do texto. Contradições nas escrituras. O pastor Silas Malafaia destaca uma aparente contradição nas escrituras relacionadas ao papel das mulheres na igreja, mencionando passagens em 1 Coríntios 11 e 14. Ele aponta que ao entender o contexto percebe-se que essas passagens não podem ser doutrinas absolutas, mas talvez orientações específicas para a igreja de Corinto naquele momento. Então a conclusão e o apelo à reflexão que o pastor fez. O pastor Silas Malafaia concluiu que o trecho em questão não deve ser tratado como uma doutrina para a igreja nos dias de hoje. Ele faz um apelo para que as pessoas sejam coerentes em suas interpretações e não criem doutrinas a partir de textos isolados. destaca a importância de estudar a Bíblia com sabedoria e discernimento, evitando interpretações equivocadas que podem levar a divisões e a exclusões dentro da igreja. Então, é isso aí. Eu vou terminar aqui com o áudio desse pastor. Aqui, ó. Que conversa é essa, meu irmão? Quer fazer doutrina disso aqui? Que história é essa? Quer viver com um texto para fazer doutrina? Agora escuta aqui. Aqui eu dou a chave neles. Aqui. Se 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15, é doutrina, porque por causa disso aqui gente é excluído da igreja, e gente não pode participar, então é doutrina, são tão hipócritas que é só virar duas páginas para 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então Paulo é contraditório, porque Paulo diz que as mulheres podem profetizar na igreja, aqui diz que elas não podem falar. E diz que para a mulher profetizar tem que ter o véu. Vejam a contradição. Então Paulo estaria agindo com contradição? É óbvio que não. É óbvio que essa regra referente a colocar um véu ali era uma lei, uma doutrinação para aquele local, para aquela localidade. Tinha-se uma situação e precisava resolver aquela situação, e aí colocou-se o véu. Mas ele, inclusive, ele deixou claro sobre ser contencioso. Vocês estão querendo ser contenciosos. Na igreja de Deus isso não existe. Paulo enfatizou isso algumas vezes. Lembrando que a igreja de Corinto, Paulo, ele não conseguiu com toda a exatidão pregar o evangelho, porque aquela igreja ali, aquela comunidade era de carnais, pessoas que só pensavam ali nas coisas terrenas. Tanto que Paulo falou que eu vos trato com leite. Então vamos continuar aqui. Quer dizer, o cabelo é dado como o véu. Então a mulher pode falar ou não pode falar? Qual é a história aqui? Não tem nenhum outro texto sobre isso aí. Se não tem nenhum outro texto, não pode ser doutrina. Agora, se é doutrina, senhores legalistas que querem colocar a questão do cabelo como doutrina, os senhores também têm que proibir qualquer irmã de usar o púlpito dos senhores. De dirigir qualquer departamento dos senhores. De fazer festa de união feminina e usar o microfone para falar para a igreja. Nem para a legalista, prestam. Na congregação, por exemplo, deveriam, se está escrito isso nas escrituras, as irmãs não deveriam nem testemunhar na congregação, falar Deus seja louvado, agradeço. Elas não deveriam. Elas deveriam interrogar os vossos maridos na vossa casa. Entende? Então vejam a deturpação aí. Quer fazer doutrina? Faz, sué. Fala da besteira que quiser fazer, mas faz direito. Faz direito. Qual é a questão aqui? Eu li oito argumentações de teólogos sobre esse texto, pastor Santos. Eu li de oito. E eu não estou falando de Silas Malavá, não. Estou falando de Neu, que conhece grego, entendido em antropologia e história. A única coisa que eu ouvi esses camaradas falarem sobre isso aqui é o seguinte. É que na igreja de Corinto, a mulherada estava abrindo a boca, arrumando um monte de confusão, falando mais, porque as mulheres não falam. Isso é uma calúnia. Isso é difamação. Isso é... Esse negócio de que a mulher fala matou e eu não concordo. É isso aí, pessoal. Então eu trouxe esse trecho aí. O vídeo busca desmistificar uma interpretação bíblica equivocada e incentiva uma abordagem mais contextualizada e criteriosa no estudo das escrituras, promovendo uma visão mais inclusiva e consciente das passagens bíblicas. É isso que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E eu gostaria que também você compartilhasse nas suas redes sociais esse conteúdo também. Deixe também aqui o seu comentário, o que você achou também daquilo que foi falado pelo pastor Silas Malafaia. Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.